O Covid-19 veio para abalar nossas estruturas. O que não era sólido está caindo. O que era, bem, talvez não fosse tão concreto assim. O coronavírus mexeu com o que já estava acomodado dentro de nós e configura-se como um dos maiores desafios a ser encarado por nossa geração. Mas essa pandemia escancarou também o que nós temos de melhor, a nossa solidariedade. Na campanha de arrecadação do Instituto E Se Fosse Você, já somos mais de mil doadores. Toda arrecadação da venda dos produtos da nossa loja, cujo carro-chefe são os livros Revolução Laura e Por Que Lutamos, foi direcionada para as doações. Percorremos centenas de quilômetros dentro de Porto Alegre para entregar 33 toneladas de alimentos a quem mais precisa. Quase 2.400 famílias receberam a nossa ajuda. Também montamos kits de alimentos e higiene para os moradores em situação de rua. Doamos máscaras a quem achou que não teria mais essa proteção. Chocolates na Páscoa para crianças que resgataram o brilho nos olhos. Preparamos com nossos parceiros quentinhas aos moradores em situação de rua que achavam que estavam esquecidos. Tudo isso só foi possível com a tua ajuda, com a tua doação. A quem doou, muito obrigada. Quem ainda não fez, não estoque. Doe. Instituto, e se fosse você?